A Casa de Deus, que é a Casa de Todos, pode ter essa definição bem clara com o exemplo de generosidade dado neste domingo. Exemplo que se repete pela nona vez. Momento em que parte da comunidade católica do centro da cidade se reúne para servir a quem precisa. À frente do momento estão pessoas da matriz da Igreja da Sé e da Fraternidade Franciscana O Caminho. O tempo da confraternização é o tempo onde a gente pode abrir o coração e permitir também que a caridade seja a nossa maior gesto de solidariedade com aqueles que precisam, mas também poder simbolizar que Jesus veio para todos e necessita desta acolhida de todos também. E quantas dessas pessoas terão a oportunidade de se reunir para uma ceia de Natal no próximo final de semana? Como pai zeloso, Gilmar reuniu todos os filhos em volta da mesa. O Flanelinha se sentiu bem à vontade. É bom. Você mora na rua e para quem mora não sei que história. Eletricista, desempregado, Agnaldo aproveitou o momento. Fez do prato que ganhou um símbolo de gratidão pelo que recebeu. Uma alegria muito grande, porque a gente não tem fogão, não tem bujão, não tem onde faça. E a gente vem comer aqui, já é uma honra muito grande. O projeto Natal Feliz nasceu em favor dos menos favorecidos. Continua com esse norte, buscando resgatar o amor entre as pessoas no chamado espírito natalino. É compartilhar um momento rico e especial através de uma experiência de vida no amor de Deus. Nós temos também aqui a oportunidade de servir um jantar, dizendo para ele, Deus se preocupa contigo. Esse momento aqui é o reino de Deus acontecendo entre nós. Aqui está hoje o verdadeiro Natal de Jesus. Luiz... Obrigado.